E o consumo nos lares brasileiros encerrou o ano de 2022 em alta de 4%. O resultado superou as projeções estimadas no início do ano. O repórter Alex Rodrigues foi às ruas e preparou uma reportagem especial. Vamos conferir. O consumo médio das famílias brasileiras aumentou 4% em 2022. É o que aponta a Associação Brasileira de Supermercados. O resultado superou as projeções que eram estimadas no início do ano passado. Hoje, nós estamos com uma inflação, vamos dizer assim, com uma das menores e uma inflação, vamos dizer assim, equilibrada. Acho que no momento de hoje, tem que olhar um pouco sobre isso. Todos esses dados influenciaram no consumo nos lares brasileiros. Então, o ano fechou com 3,89. É um dos dados aí. Registra aí, pelo menos, os últimos 18 meses. É um dos maiores crescimentos que nós tivemos. E nossa projeção estava em 3,30. Quando nós, positivo, né? Quando nós fechamos novembro, e a gente sentiu em novembro já que teve um salto, até em função do próprio mês de novembro, que tiveram várias ações. Principalmente um dos eventos que teve um impacto grande, que foi a Copa do Mundo. Além daí do Black Friday, e também nós inauguramos também o Dia Nacional de Supermercados. Então, quando eu comparo dezembro sobre novembro, teve um crescimento no consumo de 15,19. Dezembro de 2021 com dezembro de 2022, o crescimento foi 6,23. Então, acumulado no ano aí, 3,89. Um resultado bastante positivo no consumo nos lares. Apesar dos números serem positivos, a Confederação Nacional do Comércio apontou que os empresários estão inseguros em relação aos resultados nesse início de ano. As intenções de investir por esses comerciantes também caíram. A contratação de funcionários está menor, a intenção de contratar funcionários está menor. A intenção de investir na própria empresa, no próprio negócio, ampliar o seu negócio também está menor. Isso também tem a ver não só com a piora nas condições atuais e também nas expectativas, como em razão da alta do custo do crédito, né? Para o comerciante poder investir no seu negócio. O custo do crédito está mais caro. As taxas de juros devem permanecer altas até o último trimestre do ano, pelo menos. Então, os planos de investir no próprio negócio estão sendo revistos e reajustados. Só que essa desaceleração nos investimentos e esse receio dos empresários não é unânime. Neste supermercado em Goiânia, as vendas em janeiro têm superado tanto as expectativas que vagas de emprego para novos funcionários estão sendo oferecidas. Nesse caso, nada melhor do que saber das próprias pessoas como elas têm se posicionado no mercado. Será que elas realmente têm comprado mais ou os empresários têm motivos para ficarem receosos? Para o seu Claudio Miro, as compras têm acontecido na mesma proporção de antes. Mas o preço dos produtos tem deixado a desejar. Eu tenho achado que tem aumentado muito os preços, né? Em relação a outras épocas, né? Já para a dona Sônia, o início da pandemia exigiu um maior controle dos gastos. A gente ainda tem que dar aquele jogo de cintura. Aquilo que a gente está achando que está um pouquinho mais caro, a gente diminui. Ou substitui. A gente faz a pesquisa, a gente vai e muitas vezes a gente substitui por outras. Ainda falar assim, que voltou ao normal, não. É, e não está fácil, né? Para quem é dono de casa e sabe que ir ao supermercado, ao açougue, à padaria, hoje está custando bem mais. Está difícil. Mas a gente vai trabalhando e pedindo ao Pai Eterno para que ilumine a nossa vida.